é isso aí pessoal mais um vídeo aí para vocês mais uma casa abandonada olha só essa daqui ó e olha só casa e bem antiga e a gente vê que a varanda aqui já tá caindo olha só deixa eu mostrar aqui em volta daqui a pouquinho eu vou entrar para a gente mostrar por dentro e mais uma casa aí em peroba e mais uma casa abandonada estamos filmando aqui na região norte do Paraná em local não posso divulgar mas estamos no norte do Paraná pessoal olha só isso aqui olha só aqui uma abóbora e uma abóbora as telhas da casa é telha francesa telha de barro francesa olha só que local bonito e ali uns coqueiros ó e aqui olha só vamos dar uma olhadinha lá dentro e olha aqui o solo a terra roxa terra vermelha olha só aqui mais uma abóbora essa daqui já tá madura ó pessoal vou entrar por esse buraco aqui vamos dar uma olhada eu tirar esse pé de carrapicho aqui ó e olha só isso aqui é um pé de carrapicho e olha só e olha isso aqui é um ninho é um ninho de beija-flor beija-flor faz ninho desse jeito pessoal ó muita teia de aranha na casa o forro fez um buraco aqui ó já começou a destear ali em cima essa casa está quase caindo vai chegar uma hora que só vamos ter o registro aqui feito pela tv pardal hein aproveitando o embalo aí você que está assistindo e não é inscrito já se inscreve não custa nada é de graça é comenta compartilha deixe o like o pessoal eu entrei por aqui ó mas ó a porta tá travada e eu não vou passar aqui vou ter que sair e entrar lá pelo outro lado em vamos entrar aqui pela pela frente da casa olha aqui ó a espada de são jorge ó deixa eu mostrar pra vocês isso aqui ó aqui é o que sobrou do fogão de lenha ó é o que sobrou do fogão de lenha olha só isso aqui ó isso aqui tá caindo tá um perigo mas eu vou entrar rapidinho aqui deixa eu entrar rapidinho olha só essa parte aqui da casa ó ó pessoal o perigo que foi entrar aqui ó tá caindo tudo ó e ali ó ali um cupinzeiro mais um cômodo aqui aqui eu não vou nem arriscar pode ter muita cobra aqui nesses locais aqui uma bomba costal de passar veneno ali alguns litros no chão aqui seria a dispensa ó cômodo bem estreitinho é a dispensa essa parte que eu tô aqui a cozinha é e aqui a sala está sendo usada hoje aí como paiol ó pessoal guarda milho ó tá vendo nesse local que tem milho assim pessoal ó tem muito rato e onde tem rato e onde tem rato tem muita cobra cascavel então vamos então vamos olha o detalhe olha o detalhe as louças que tinham aqui ó olha só a cerâmica e aqui um quarto olha só aqui uns garrafão de vinho ó esses garrafão aqui no Paraná é muito difícil da gente encontrar nas casas garrafão de vinho lá no Rio Grande do Sul toda casa que eu entrei tinha garrafão de vinho olha aqui ó mais dois aqui deixa eu dar uma olhada nesse garrafão aqui da onde que é é campo largo ó não é Rio Grande do Sul não esse aqui é de campo largo no Paraná ó olha só esse quarto o forro o forro tá caindo é uma casa aí mais ou menos aí de uns 40 anos e por algum descuido ela foi se acabando o pessoal não vai arrumando e chega num ponto que uma casa dessa aqui infelizmente não tem mais o que fazer está condenada ó aqui mais um garrafão só que esse aqui tá quebrado ó ó aqui atrás outro garrafão olha só ó ó esse daqui é antigo hein deixa eu colocar ele aqui ó esse já é bem mais antigo do que os outros ó a gente vê que ele tem uma borda perto da boca ali ele é mais largo e embaixo ele é mais estreito ele vai afinando ó é um garrafão aí bem antigo e é isso aí espero que tenham gostado não esqueça comenta compartilha se inscreva deixe o like muito obrigado a todos vocês meus amigos queridos amigos inscritos aqui na TV Pardal agora vamos sair por aqui local aí perigoso porque tá caindo tudo hein tá caindo tudo então vamos sair pra gente finalizar o vídeo olha só parece que passou um furacão aqui nesse local pessoal um abraço tchau essa TV Pardal tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu ibope tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV Pardal o seu ibope tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV Pardal os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais não vai achar não vai achar não vai achar